Meu Jesus, o mundo está pegando fogo, e a cor do fogo é rosa. Estreou no cinema uma tarde Barbie, e com um barbo, a Barbie e o barbo. Eram dois bonecos que se transformaram em pessoas, e está causando um alvoroço nas redes sociais, e também incomodando muito os crentes. Os crentes, tem uma crente lá de Maringá, uma digital influência, que é crente, uma crente Barbie. Já viu o crente Barbie? Tem uma crente Barbie. A crente Barbie foi assistir a Barbie e falou que a Barbie é feminista, que a Barbie não é de família, que ela olhou no livrão lá, no livro de Eli, e disse que lá não bate nada lá com o que está no livro lá, que Jesus quer que as mulheres sejam. Ela falou que é coisa do capeta. Essa é uma notícia que está bombando na internet. o filme da Barbie, que todo mundo está de rosa, menos eu, que não sou besta, para ir assistir um filme desse. Você que foi assistir, eu não posso chamar todo mundo de besta, não, né, espírito? Eu não posso chamar. Vocês me desculpam, mas isso é falta do que fazer, viu, gente? Se Jesus voltasse na Terra e gravasse um vídeo de 25 minutos, e passasse ao cinema, com certeza não daria tantas pessoas amebianas. O ser humano amebianos. E segundo o jornal JJL, o número de cornos aumentou 98%, porque as mulheres estão saindo de rosa, estão assistindo cinco vezes por semana o filme da Barbie e do Barbo. Cinco vezes por semana. Elas saem de rosa e voltam com o pescoço tudo chupado da cor de lilás. Isso com certeza é corno mesmo, é corno. E o corno deixa e fica trabalhando, vendendo esfirra no iFood de moto e a mulher no cinema com outro macho. Eu falo mesmo. Vocês conhecem o Léo Lins? É, Léo Lins. Léo Lins, coitado. É fichinha perto de mim, com as piadas. E as cornas também, viu, gente? As cornas, as mulheres viraram cornas, porque as mulheres deixam os seus maridos de rosa, tiram foto na caixinha para assistir o filme da Barbie. Pelo amor de Deus, vai ser besta assim lá no inferno. E chega lá e ele arruma a Barbie, que lá tem Barbie de todo jeito no cinema, aqui no cinema de Jundiaí. O shopping estava lotado, minha gente, lotado. O piso superior, um, dois, três. Tudo de HB20, de pobre. Porque é pobre que vai assistir uma desgraça dessa. Tem que ser pobre que não tem estudo, não tem consciência, que vai assistir filme da Barbie. Vocês me desculpam, viu, gente? Vocês não gostaram de mim, mas eu falo mesmo. Porque vai ser uma desgraça dessa, dos infernos, que não tem nada a ver com nada e só falam em Barbie, 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 ninguém aguenta. Hello, Barbie, 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 Barbie. Até minha namorada foi assistir, coitadinha dela, vai tirar foto na caixinha da Barbie. Ô, gente besta dos infernos, né, gente? A foto na caixinha, macho tirando foto na caixinha, macho, caba, macho tirando foto na caixinha do filme da Barbie. Uma blusinha agora que está moda, assim, que mostra o imbigo. O imbigo, você sabe o que é? Eu esqueci. É uma blusinha que o homem está usando agora. Home, homem está usando. Nada de homofobia aqui não, minha gente. Cada um faz o que quer com o seu ônus. Cada um... Eu estou anotando aqui, gente, que é muita notícia. Saiu no site do JJW e do JJL, do canal do Lopes Dilo Doidão, que traz informações aqui do mundo dos famosos. E você sabia que o Barbo já fez o filme diário de uma paixão? Sabia? Ele tem 42 anos, o Barbie tem... O Barbo, né? Desculpa, peste. Desculpa, espírito. Errei. Fazer o quê? Não tem diretor? Ele tem 42 anos já. Já está na menopausa. E a Barbie tem 32 anos também. Ele já está na menopausa. Demorou muito para sair da caixinha. A Barbie nem poder engravidar... Nem poder engravidar, está engravidando mais, porque está na menopausa. E está causando muita tristeza para os crentes do Rabo Quente, que os crentes ficam tudo fodidos. Uma Barbie crente lá de Maringá, influenciadora Barbie quente, foi assistir o filme para ficar metendo pau na internet. E é crente ainda, crente do Fio Fá Quente. Deve ser, porque vai assistir filme da Barbie. Pelo amor de Deus, pega a briba, minha filha. A briba. E, já que você acredita no livrão lá, vai estudar o livrão. Vai assistir filme da Barbie, para depois ficar aparecendo aí, nas redes sociais, dando uma de gostosa. Eu falo mesmo. Falo, não é espírito. Falo. Tudo gente besta. A maioria das pessoas que assistem Barbie, segundo as pesquisas do New York Times, não tem uma consciência de uma galinha. Por falar nisso, gente, o próximo filme, depois da Barbie, que está fazendo o maior sucesso, é todo mundo de rosa. Eu não estou de rosa, porque eu não sou besta. Não, sou besta, sim, mas não uso rosa. Uso rosa, sim, também, às vezes. É que não tem nada contra. Menino veste rosa e menina veste azul. Não é isso que fala? Não é isso? É isso. Depois do sucesso de filme da Barbie, agora os produtores de Hollywood estão pretendendo lançar o filme da galinha pintadinha. Aqui no Brasil, muitas mulheres irão sair vestidas de galinha. Poucas vão precisar até usar fantasia, porque já vai direto mesmo. Não precisa nem usar a roupa da galinha, que todo mundo vai saber que é uma galinha pintadinha mesmo. Da galinha pintadinha, a arte da Peppa Pig também... Peppa Pig também vai ser... muito bom o filme da Peppa Pig. Todo mundo vai vestido de porcos, palmeirense, escurintiano, tudo de porco rosa. Muita confusão, que várias mulheres não estão cabendo na caixinha da Barbie. As mulheres de um metro e meio de largura, porque entra dentro da caixinha, cai caixinha... Está uns vídeos aí na internet, esses pesquisos aí. Está feio o negócio. E os homens também... Homem, 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 entrando dentro da caixinha da Barbie para tirar foto, minha gente. Isso é muito lamentável pela consciência do ser humano ameba. Os amebianos que cada dia que passa evoluem mais. Voltamos a qualquer momento com mais notícias do canal do Lopes Dilo, doidão. Falar nisso, que hora que é a sessão, ô espírito? Hoje, para mim, assistir a Barbie? Se eu vou tirar foto na caixinha, vou ter o rabo que eu vou tirar foto na caixinha. O pessoal toma vergonha na cara. Eu tenho a primeira série. Eu vou assistir filme... Né, Romeu? Vou nada assistir filme de Barbie. Para com isso. Tá bom, gente? Obrigado. Beijos no coração. Se inscreva no canal. Desculpa pela... Não é ofensa, não, gente. Não é ofensa, não. Isso é um conselho. Tá bom? Leve isso como um conselho para você e para a sua vida. Tá? Vai ler um livro. Não dá Barbie, viu?